Música Então pessoal, meu nome é Marcos Ferreira, tenho 20 anos, sou padeiro. Estou aqui na revista Padeira 2000, para apresentar para vocês o pão de batata doce roxa. Então me acompanhe no passo a passo da receita. Pessoal, vou iniciar a nossa receita fazendo um purê de batata. Aqui eu tenho 500 gramas de batata cozida. Vou adicionar ela na batedeira até formar um purê. Agora com o purê pronto, eu vou adicionar o resto dos ingredientes. 500 gramas de farinha. Em seguida, 350 gramas de levain, 25 gramas de açúcar mascavo, 480 ml de água. Mas eu vou adicionar só 80%. Em seguida, eu vou misturar tudo por 7 minutos na primeira velocidade. Após 7 minutos, é sempre bom verificar o ponto da massa. Nesse caso aqui, eu alcancei o ponto desejado. Mas pode variar muito, de acordo com a farinha que você usar, também com a quantidade de água que a batata vai absorver. Vou adicionar 25 gramas de sal, bater por mais 5 minutos na segunda velocidade. Ela não vai dar um ponto de véu perfeito. Após isso, eu vou fazer as dobras. Vou colocar em uma caixa untada com azeite para descansar por 20 minutos. Após 20 minutos, eu vou fazer mais uma dobra. As dobras são importantes para organizar o glúten, criando assim uma estrutura para a massa. Vou deixar descansar por mais 20 minutos. E depois vou dar mais uma dobra, finalizando assim a sequência de 3 dobras. Após as dobras, a gente vai porcionar e fazer o pre-shape. Vai dar 4 pedaços com 500 gramas. bears com 50 gramas. Arra комп kupstrings, Agora eu vou cobrir elas com plástico e deixar descansar por mais 20 minutos antes da última modelagem. Após o descanso é a hora da modelagem final. Aí eu vou colocar sobre o pano. Agora ele vai descansar por 24 horas na geladeira. Então após as 24 horas de fermentação, os pães já estão prontos para o forneamento. E essa batata doce é uma batata que é roxa tanto por fora quanto por dentro. Mas se não conseguir encontrá-la, normalmente você vai encontrar ela no mercado municipal ou no CA GESP, pode fazer com a batata normal. Eu particularmente gosto de colocar um pouco de farinha por cima, que dá um aspecto de rústico. Costumo cortar normalmente em cruz. Então agora eu vou fornear ele no forno tipo lastro, a 220 graus, teto e piso, por 35 minutos. Mas varia muito, depende do seu forno. E no forno turbo, com a ventoinha desligada, posso deixar por 40 minutos. E após isso, ligar a ventoinha por mais 10 minutos. E com vapor. Pessoal, então está finalizado o nosso pão de batata doce roxa. Espero que tenham gostado. Até uma próxima vez aqui na Padaria 2000. E para ver o nosso pão de batata doce roxa. Obrigado.